e também nessa gente olha esse piche ali aquilo é proposital mano se for o cara é muito nerd velho eu nem enxerguei ele ali velho meu deus o cara mano esse cara tem que ser banido velho na moral velho eu não aguento essa coroja o cara pichou o bagulho caralho que filha da mãe velho os cara to usando piche pra se esconder você morreu hoje o cara fazendo isso eles tem que tirar o piche no meio do round eu acho vamos lá o 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho